Seja bem-vindo a Cine Shop Solar, sou Samuel Sanches, eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho para falar para vocês das promoções que nós estamos fazendo. Primeiro quero dar um recadinho, a gente vai estar na InterSolar em agosto, está um pouco longe ainda, mas já está aberta as inscrições, é gratuito, então se inscreva, a gente se encontra lá na InterSolar. E eu vim aqui falar de algumas promoções que a gente está preparando, você fica pedindo, a gente está tentando atender. Então, quero agradecer primeiramente a Roy Miles, nosso fabricante, nosso parceiro que está fazendo um sucesso muito grande no nosso site. Vamos lá então com a promoção, vocês estão sentados aí, né? Vamos lá. Primeiro, o kit solar, se você quer comprar seu kit solar, a hora é agora, tá? Então ele vai com frete grátis para todo o Brasil, é isso que você ouviu, todo o Brasil com frete grátis, nós vamos entregar o kit na sua casa, onde você quiser, dentro do Brasil, tá? Gratuitamente. Segundo, o Stringbox vai como cortesia e outra, com monitoramento Wi-Fi por aplicativo. Então tem concessionária que está pedindo o monitoramento, então agora eu vou mandar para todo mundo gratuitamente. A terceira coisa mais importante, tá? Nós conseguimos, finalmente, homologação grátis. Então é isso mesmo que você ouviu. Frete grátis, Stringbox e homologação grátis para todo o Brasil, em todas as concessionárias, tá? A Cine Shop vai entregar o kit para você, prontinho, para você poder instalar e homologar ele em todo o Brasil com o nosso engenheiro. As pessoas perguntam, o tempo de homologação é variável, tá? Varia muito de concessionária para concessionária. Vai de 5 até 30, 40 dias, essa média. Então não dá para falar que vai ficar com 5 dias, 6 dias, 10 dias. Média de 15 dias, vamos colocar aí, para a gente poder ter uma base. Em 15 dias o seu kit está homologado. Então eu vou repetir a promoção. A partir do dia 1 do 6, a meia-noite de sexta-feira para sábado, dia 1 do 6 de 2019, o kit Roy Miles vai entrar na promoção frete grátis, 10% de desconto à vista, Stringbox grátis e homologação grátis. Isso é uma promoção exclusiva, Cine Shop Solar e Roy Miles. Clique em gostei, ative o sininho para você receber as informações e os vídeos que nós estamos postando aqui no nosso canal, para você ficar sabendo das promoções em primeira mão. Eu vim rapidinho falar sobre isso, por tempo limitado. Uma coisa que o pessoal pedia muito, ah, eu queria um kit sem a ferragem. O que é a ferragem? A ferragem é a estrutura que você coloca o painel solar em cima do telhado para fixar. Então, nessa promoção, com frete grátis, 10% de desconto à vista, o Stringbox com um medidor de geração Wi-Fi, com Wi-Fi, aplicativo Wi-Fi, bonitinho, o monitoramento para você ver no seu celular, a geração, porque muitas operadoras pedem esse sistema, então a gente já vai colocar para você ter completinho o sistema e com ferragem ou sem ferragem, você vai escolher. Você vai comprar lá com ferragem ou sem ferragem e vai receber em casa e a homologação é totalmente grátis. A Cine Shop vai dar essa homologação para você. Aproveita, então, a partir do dia 1º de 6 de 2019, à meia-noite, começa a promoção e só Deus sabe quando termina, tá? Termina quando acabar o estoque do nosso fabricante Roy Miles. Espero que vocês tenham gostado dessa nova promoção. E preste atenção que o prazo de envio, de despacho, vai ser de até 15 dias, tá? Então, se você comprar dia 1º de junho, o seu produto vai ser despachado até dia 15 de junho, tá? É uma logística que a gente está fazendo, porque quando nós fazemos promoção de homologação grátis, o volume é muito grande, nós temos que elaborar uma logística muito bem feita para não atrasar para você receber o produto em casa. Então, você já está sabendo que vai despachar com 15 dias o produto, pode comprar tranquilamente e vai receber em casa, paga no PagSeguro, parcele até 12 vezes, faça financiamento no banco, faz do jeito que você quiser e à vista 10% de desconto. Muito obrigado a todos, ativem aqui o sininho, cliquem em gostei e recebam nossas ofertas e promoções e os vídeos exclusivos que a gente faz para você. Muito obrigado, até a próxima semana. Valeu, gente! Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! 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 Tchau!